Olá, tudo bem? Você é cliente da Oi, da Vivo ou da Claro, está querendo transferir o seu número de celular para a TIM? Vou ensinar para você um processo bem fácil para você se tornar cliente da TIM, sem precisar ir em qualquer loja, sem precisar comprar um plano novo de celular da TIM. Você vai fazer isso apenas comprando um chip novo da TIM, em qualquer lugar onde você puder adquirir um. Você vai comprar um chip novo, vai pegar esse chip, colocar no seu celular, vai habilitar esse chip e vai pegar o número que você quer portabilizar. Vamos tomar como exemplo aqui, digamos que você queira vir da Oi para a TIM. Você vai pegar o número Oi que você quer portabilizar, o número com o DDD, sem o zero e sem espaços entre os números. Vai digitar um SMS com o número desse celular Oi que você quer portabilizar e enviar para 4441. Assim que você enviar o número do seu celular que você quer portabilizar para 4441 através do seu novo chip da TIM, você vai receber no celular onde está o chip antigo da Oi que você quer portabilizar um código. Você vai anotar esse código, vai pegar esse código e vai enviar um novo SMS com o número desse código, com esse código para 4441. Assim que você enviar o código para 4441, a TIM vai então cadastrar esse número seu, o número Oi que você quer portabilizar, no processo de portabilidade. Assim você já vai estar cadastrado e de um a três dias, como foi o meu caso aqui, você já terá o seu número mudado de Oi para a TIM. Claro que para fazer esse processo você vai precisar de dois telefones, num telefone vai ficar o seu número antigo que você está portabilizando e no outro telefone o seu chip novo da TIM já habilitado para receber a portabilidade, tá bom? Não tem dois telefones, então um telefone só dual chip vai resolver o problema também. Você vai ter ali os dois chips, vai receber as mensagens nos dois chips e vai poder concluir o processo de portabilidade. O meu processo aqui levou três dias, no terceiro dia meu número já estava portabilizado da Oi para a TIM. Não sei quanto tempo demora em outros estados. É isso então, espero que o vídeo tenha ajudado você com esse processo bem simples de portabilidade. Se você gostou, sabe de alguém que quer fazer portabilidade, está tendo dificuldade, envia o vídeo para essa pessoa para ajudá-la, tá bom? Se ajudou você, se inscreva no nosso canal, deixe um like, porque o seu like nos ajuda bastante. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 E aí